A gente tem cinco categorias, a gente tem aproximadamente 180 atletas passando aqui todo dia, treinando. É uma exigência da federação, nenhum atleta joga sem estar matriculado na escola. Os que moram aqui a gente tem uma estrutura fabulosa, a gente tem psicólogo, pedagogo, a gente tem ônibus que leva na escola, que busca na escola, a gente tem uma biblioteca aqui, a gente tem sala de estudo. Comecei no futebol com uns sete anos, comecei na escola ali, comecei como zagueiro, nem como goleiro jogava não. Aí todo mundo falava, ah, grandão e tal, não serve pra linha não, desengostar, vai pro gol. Aquela velha história, né? Minha família sempre me apoiou muito, meus pais são separados, então quem fez o meu papel de pai e de incentivadora foi minha mãe. Meu pai trabalha tipo de porteiro, sei lá, um bagulho assim. Porteiro, sua mãe? Minha mãe é dona de casa mesmo. É até engraçado quando a gente chegar em casa, o pessoal pensa que já tô bem de vida, tá sendo bem bom aqui, mas totalmente o contrário. Por exemplo, Natal a gente não tem como passar às vezes com a família, ano novo a gente vai treinar, então é complicado. Mas você tem que ter a cabeça boa, porque se você tem um esforço lá atrás, na frente vai ter recompensa, isso que é importante. Você tem que se entrosar rápido com o pessoal, pra você ganhar confiança e desenvolver o seu futebol. Você forma atleta de todos os níveis, os que vão jogar no nosso profissional, os que tem mais perfil de jogar na Europa, por causa do tamanho, da força. O mais importante é que o atleta formado em casa jogue no profissional, isso agrega até um valor a mais na hora da venda. O Atlético tem tido uma média alta de aproveitamento, tanto de colocar no profissional como de venda. Esse ano você tem um monte de gente potencial pra vender, o Endel, o próprio Renan Oliveira, o próprio Serginho, o goleiro Renan, ou seja, eu tô tomando conta do cofre, né? Só que a chave não fica comigo não, só tomo conta. Tem estrutura, tem treinamento pesado, só que estar aqui não é a garantia do futebol profissional. Eu tenho uma notícia, a base é mais uma peneira. Quando que eu cheguei, teve uma peneira, cheguei, fiz a peneira. Depois, cada ano que vai passando, você vai subindo de categoria, cada ano tem uma peneira maior e tem um treinador diferente. Então, se você não mostrar seu futebol, você vai ficando pra trás. Cada ano que passa vai ficando mais difícil. Se você acomodar, vem outros e vai passar um de você. Tem sempre que estar bem, treinando, cada dia mais. A gente chegou na base, tem que trabalhar o dobro do que ele pensava, sempre bem. Se deixar cair um dia, já perde tudo que ele conquistou. A base, como o professor, até o professor fala, você tá na base, você tá fazendo a faculdade. Então, na categoria júnica, que nem eu tô, já é o fim da faculdade. Então, você tem que estar se professoando, né? Porque todo dia chega atleta querendo ocupar sua vaga, todo dia tem um querendo estar no seu lugar. E os meninos que estão no caça-talento vão passar por uma peneira lá e fatalmente vão passar por várias aqui. E aí precisa ser melhor do que os que já estão aqui. Ou estar no mesmo nível pra ganhar um tempo a mais pra desenvolvimento. E aí E aí Obrigado.